Parariga para cima Parariga para cima Parariga para cima Parariga para cima Enflexões A sacra A tua carta já enche-me aqui A cada vez que te diga uma coisa, tens de fazer um comentário Não faço os comentários Cala-te Enflexões Gerra-se Parar Ok Bora Zero Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Deze Quatorze Deze Deze Seis Sete Dezoito Dezoito Vinte Parariga para cima